Música Olha o som mano, olha o som do espulguete, vambora Música 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 Qual é, Paulo? Só um salvinho, meus parceiros Primeiramente, quem não for inscrito no canal, já se inscreva Deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, demorou? Esse é o primeiro que é um coxijote no 3 polegas Vamos ali entramar os parceiros Tá rolando um pré-carnaval Salve, salve, ei Menor acompanha o canal Rapaziada, tá rolando um pré-carnaval ali Ali na... como é que é o nome da quebrada? São Bernardo Heliópolis Você que conhece essa quebrada, comenta aí, mano Ficou um pouco longe aqui da minha quebrada, rapaziada Mas vamos meter marcha, né, filho? Vamos embora Vamos encontrar os parceiros ali Vai estar o Eric Vai estar o Richard E vai estar o Brenin da F800 Duas Hornic, uma XJ e uma F800 Vamos ver, vamos ver se vai sair os vídeos de reação hoje, hein? Vocês são curtindo muito os vídeos de reação, né, troca? E comenta aí, mano O que é que você achou do 3 polegadas ter voltado? Sei que vocês estavam com saudade Eu ronco do 3 polegadas, ele manda mais longe, né, rapaziada? Tipo, passa mais emoção, tá ligado? Pra quem tá assistindo Eita Calma, 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 xijotão Mano, o papo é uma pauseada Andar no 3 polegadas é mais emocionante do que andar no Serradão, viu? Tá cheio de menino Cheio de menino jogando, sei lá Vamos ver se o bagulho vai virar fluxo, né, rapaziada? Já tá movimentado pra caralho, mano Muita gente Desce e sobe e sarra na pica No baile do Elipa Eu acho da hora do 3 polegas, rapaziada Com o bagulho vai roncando E na hora que a gente para Ele tipo faz assim, ó Ele fica tipo lento, tá ligado? Tipo um monstro mesmo A xijota é o nosso monstro Eita Calma, filha Calma, xijota Tá com raiva Oxe Oxe Que água é essa, meu Deus Rapaziada do meu YouTube Antes de começar esse vídeo Gostaria de estar pedindo vocês Pra dar uma força aí Na minha açãozinha Com apenas 19 centavos Você vai estar concorrendo aí A um Pix de mil reais E essa ação, rapaziada Tem um bônus de 500 reais Pra quem comprar mais número Fechou? Clica no link aí No comentário fixado Ou na descrição do vídeo Fortalece nós E bora pro vídeo É Ele mesmo É, era pro ele que tá aqui, né? Era pro fim da peste que tá aqui, né? Mas ele tá aqui Desce e sobe Sarapica No baile do Elipa Bora, rapaziada Com o baile do Elipa Vem, moneta Eita Tá no transmissão nova A moto tá andando até mais Desce e sobe Sarapica A moto tá andando até mais Alguém Alguém A moto tá e inicio Desce e sobe Otro Continua Tan no hac Se tú youtube Tach Vé Tach Tach Sci Vamo! 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 Desce e sobe em Sara Pico! Olha aí, meu! Vamo! É! Marcha no peão! Ó! O bagulho puxando! Vitrem! Vamo! 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 Olha o som mano, olha o som dos foguetes, vambora Olha o som, olha o som dos foguetes, vambora Olha o som, olha o som dos foguetes, vambora 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 Eita, cos que talhada Mosquito na viseira Olha o som dos foguetes, vambora Olha o som dos foguetes, vambora Olha o som dos foguetes, vambora Caralho, esse carro tá berrando demais, vambora Tá berrando é muito, tá berrando demais Comenta aí, mano, o que você tá achando, tá berrando mais que o Cerradão? Pra mim aqui tá berrando meus parceiros, sei lá, não tem base não Chora, chora, choraутствo Eita Passei em cima das tartarugas Passei em cima das tartarugas Passei em cima das tartarugas Nossa senhora, meus parceiros Ai Milagre que o Eric não entrou errado dessa vez O homem é foda com os caminhos Passei em cima das tartarugas Bota o endereço ai Põe o endereço ai Põe o endereço Passei em cima das tartarugas Desce e sobe Senta na pica Passei em cima das tartarugas Aqui no Egito Oita, que é isso? O mano vai te devorar Passei em cima das tartarugas 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 Fizeram até parando no sinal Tá entrando Nós é chavão ¡tatúode na cara! Posse A base, a base e os cones. O mano vai te devorar. Ela jogou a bola na selva. Que trem. GPS. Ah, não estou acreditando que ela é na favelinha. Pé da quadra. Essa favelinha alombrada. Como veio, né? As outras vezes que nós colamos lá. Os caras não deixam nem passar com a moto no meio. E aí? E aí? E aí? E aí? Adiós. Apagado, estamos juntando, só agradecei assistir até hotels. blasting dois, meus parceira. Nossa Senhora, você tá doido?! Pode vir com o Aquella Pagan I, Cortei de gizro ela caiu na teia. Motion na garupa, empilou a rabeto. Sabe que sabe que vai lá pra trenta. Giro Noturno, traje de Puto. M개. A H gravando conteúdo. Cone na pista. Eu tô astuto, VT na bota quer me pôr no muro Levanta a placa, sumi de vista